Bora! Agora? Bora! Ai! Graças a Deus! Eu estava dando uma alerta de memória cheia, pois quando eu apertava a palhação lá, ele foi palhação lá de novo. Eu botava para gravar e depois ele tirava por ele mesmo. Eu tenho entendido. Eu apaguei o meu jogo, eu apaguei o meu serviço e as memórias... Apaga-se agora? Apaguei, limpi as memórias, tudo que eu apaguei. Para primeiro gravar. Vamos embora! Será que está boa? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É porque eu não... É filho de lá da escola. Ah sim. Só não dá para subir aqui. Faz tempo que eu não passei. Estava pegando um pouco ele no vidro. Mas tu vai pegando o guidom e não vai gravando tudo? Não vai filmando tudo? É porque ele estava muito abaixo assim. Ah sim. Aí estava pegando essa parte aqui do guidom. Estava vendo isso ali na ladeira aqui. Aqui tem que ser realmente aí. Fiquei um pouco rápido e realmente está maneiro. Difícil, né? Para subir. Fica do teu lado, quer ver um carro. Vamos para o outro lado aqui. Atrás de uma moto. Bora! É. Estão por aí, pro teu lado aqui. Segura aí? No teu lado aí que... Apro eu não só de seu lado. É naqui só. Não. Não. Que fio de. É. Tchau, tchau. 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 é o que é isso é o tempo é melhor que qualquer coisa precisar só é de seu